12 Maneiras de Aterrar e Recuperar o Controle Emocional Para superar os desafios e lutas da vida sem desistir, ou desmoronar, devemos estar emocionalmente estáveis. É aqui que você deve manter o equilíbrio e o controle emocional em situações de alto estresse. A vida pode nos colocar em situações, em que podemos nos sentir sobrecarregados de desespero, tristeza, frustração e até raiva. Podemos ter vontade de gritar, saltar ou simplesmente enlouquecer. Em situações como essa, é melhor apenas fazer o possível para manter a calma. Fazer isso mantém o equilíbrio emocional. Você pode controlar isso simplesmente se aterrando. A ancoragem é uma habilidade ou técnica especial, para obter o controle de suas emoções, para que você não faça algo, de que se arrependerá mais tarde. Em segundo lugar, o aterramento dá a você uma nova visão da situação atual. A seguir falarei de 12 maneiras de se aterrar e recuperar a estabilidade emocional. 1. Foco Mental Este é um método de aterramento no qual você imagina um lugar ou evento completamente diferente, daquele que está acontecendo em sua vida. Se você for pego em uma discussão, pode começar a imaginar uma cena que seja calma, pacífica e em que você sinta, que está no controle total. Se alguém o está condenando, você pode imaginar a letra de sua música favorita, para se distrair completamente da realidade. Dessa forma, você permanece emocionalmente estável, e com os pés no chão o tempo todo. 2. Aterramento de toque A ancoragem física é a técnica que concentra seus sentidos, e o ajuda a tomar consciência, do que está ao seu redor. Você pode mudar o foco das pessoas ou situações estressantes em que se encontra, e movê-lo para as árvores ao ar livre, arbustos ou grama na área. Aterramento físico também significa focar nos sons ao seu redor. Se você ouvir um som calmante ao seu redor durante o evento estressante, concentre-se nele, e elimine todo o ruído. Começar uma atividade física como musculação, artes marciais, caminhada acelerada ou tai chi, também pode tirar sua mente de coisas estressantes e ajudá-lo a recuperar o controle emocional, e a estabilidade. 3. Mentalização positiva Todos nós temos vozes em nossas cabeças, você sabe que é verdade. As vozes nos dizem coisas, que podem ser de natureza construtiva ou destrutiva. Se você acabar em uma situação desafiadora, e de alto estresse, pode começar a se acalmar. Simplesmente diga mentalmente a si mesmo algumas coisas positivas que elevem suas emoções. Anime-se pensando que mesmo com a situação atual, você passou por desafios maiores e saiu por cima. Então, você vai vencer isso também. A mentalização positiva é uma forma muito bem-sucedida de se estabelecer e criar estabilidade emocional. 6. Respiração prânica O controle da respiração é um dos métodos poderosos de se firmar. Simplesmente inspire profundamente e diga 1. Prenda a respiração e diga 2. Em seguida, expire e conte 3. Faça de novo com todo o foco na respiração. Se algum pensamento sobre o assunto vier à mente, observe-o imediatamente, e depois deixe-o ir, e continue a respirar. Pratique isso todos os dias, e você ficará muito bom nisso, para que possa estabilizar suas emoções, em tempo real, sempre que precisar. Para muitos de nós, perder o controle de nossas emoções, é o resultado inicial de ter muitas coisas, com que estamos lidando de uma vez. Não podemos nos permitir lidar com muitas responsabilidades e obrigações ao mesmo tempo. Isso pode nos deixar malucos, e resultar em gritos. Como você pode consertar isso? Simplesmente reserve um tempo, para se sentar em uma posição ou lugar onde esteja completamente quieto. Desligue o telefone e sente-se em um local onde não haja nenhum barulho ou companhia incomodando. Reserve algum tempo para ficar sozinho e quieto, e concentre-se em si mesmo, sem pensamentos em sua mente. Passar algum tempo nessa posição pode ajudá-lo a relaxar, e descobrir o que pode ser removido de sua vida, para tornar as coisas mais fáceis. Essa perceção ajuda você a se tornar mais estável emocionalmente. 8. Ande diretamente na terra. Esta é uma ótima maneira de ficar aterrado. Sempre que você, se sentir sobrecarregado emocionalmente, pode recuperar a estabilidade entrando em contato com Gaia. Tire os sapatos, e dê um passeio na grama, e no solo. Desfrute da sensação de sujeira entre os dedos dos pés, e a grama contra os pés. Ao fazer isso, você será capaz de se acalmar, e sua energia ficará equilibrada. Não apenas isso, mas a ciência provou que o aterramento dessa forma cura seu corpo. As pessoas relatam que em apenas 15 minutos de aterramento, dessa forma, ficam sem dor, emocionalmente livres e muito mais. 9. Entre em estado de transe. O estado de transe, é quando você está tão concentrado em uma atividade que é tudo, o que você sabe no momento. O que quer que você esteja fazendo, requer toda a sua atenção, e você está tão envolvido, que até perde a noção do tempo. Todos nós temos algo que amamos fazer. É possível usá-lo para ajudá-lo a se tornar mais estável emocionalmente. Para se livrar de emoções negativas indesejadas, simplesmente entre na atividade, de que você tanto gosta. Libere toda a atenção durante a atividade, e concentre-se nela 100%. Deixe de lado tudo, o que você precisa fazer, e até esqueça o tempo. Depois de um tempo entrando em estado de transe, você se sentirá muito melhor, e possivelmente até terá a solução, para sair de sua situação estressante. 10. Tome um banho quente ou relaxe em uma banheira de hidromassagem. Colocar-se em água quente, é uma ótima maneira de se aterrar, e se livrar da tensão. Se puder, encontre algum sais de Epsom ou óleo essencial de lavanda, e coloque-os na água. Não só o relaxará e aliviará a tensão emocional, como também limpará sua pele, e terá benefícios adicionais para a saúde. Tomar um banho limpa a sujeira do dia, e também livra você das energias negativas. Isso deixa revigorado, e lhe dá força renovada, para enfrentar o desafio de frente. 11. Envolva-se em um Obi. Todos nós temos uma atividade da qual gostamos. Pode ser algo que envolve alta habilidade, ou uma tarefa simples. Exemplos de Obis podem ser fazer crochê, desenhar, cantar, tocar instrumentos musicais, escrever, entre outros. Os Obis são uma ótima maneira de restaurar o equilíbrio emocional. Geralmente, não são apenas relaxantes, mas também afastam você de situações emocionais desafiadoras. 12. Ouça música relaxante. A música é uma linguagem conhecida por todos na Terra. As palavras, a batida, a melodia e a voz do artista, carregam energia que pode ajudar a reequilibrar nossas emoções. Se você acabar em uma situação emocionalmente difícil, ouça alguma música que o relaxe. Deixe tocar e fique atento a cada nota sem nenhum outro pensamento em sua mente. Lentamente, você relaxará e recuperará a estabilidade emocional. Para que também funcionemos como o corpo foi planejado, precisamos estar emocionalmente no controle. Os conselhos indicados anteriormente, foram experimentados e testados para cumprir isso. Você pode usar essas ideias, para lidar com as tempestades que podem surgir em sua vida. São ideias sobre como manter a calma, e emergir como um solucionador de problemas o tempo todo. Gratidão. Namastê. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE